Um convidado muito especial na linha. Um convidado muito especial na linha. Um convidado muito especial na linha. Ele quebra um jejum que desde janeiro de 2022 ele não marcava com a camisa do Palmeiras. E tinha que ser no aniversário dele. Tinha que ser no trigésimo ano de vida. Aparecer livre dentro da área para tocar e marcar o quarto do Verdão. Luan 4 a 1 Sociedade Espanjou a Palmeiras. Gol do aniversário antes da noite. O oitavo dele com a camisa do Verdão. O primeiro na temporada. O que é? Como é que ficou? Como é que ficou? E é nesse clima que a gente continua aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Bate-papo agora com o zagueirão Luan. Jogador do time do Palmeiras que na última quarta-feira contra o Grêmio completou 215 jogos com o manto alviverde. Marcou o seu oitavo gol. Ele que ainda tem quatro assistências no currículo pelo Palmeiras. Além, é claro, de duas libertadores, dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, três campeonatos paulistas, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, um currículo de dar inveja para muita gente, um currículo de um cara extremamente vitorioso. E a gente agradece o Luan que atende a gente aqui na Rádio Bandeirantes antes do treino da tarde do Palmeiras. Então, Luan, obrigado demais por esse bate-papo e feliz aniversário, né? Já que na quarta você completou 30 anos. Então, parabéns aí, Luan, e parabéns pelo gol e por mais uma vitória. Obrigado por estar aqui falando com vocês. Espero que seja um papo bem bacana aí e contem comigo aí. Luan, até para abrir esse nosso bate-papo, porque pesquisando sobre sua carreira, seu décimo ano como jogador profissional, você que sobe do Vasco em 2013 e chega no Palmeiras em 2017, mas foi a primeira vez que o Luan, dentro de campo, recebe os parabéns de mais de 37 mil pessoas, né? É, foi a primeira vez e, sem dúvida, inesquecível para mim. Um dia que fica marcado na minha vida, na minha história. Faz valer a pena tudo aquele sonho de criança, né? Que quando a gente ia criança, a gente sonha com esses momentos. E no último jogo, na última quarta-feira, eu pude realizar um sonho que eu tinha de criança. E na Zona Mista, Luan, você foi um dos personagens que passou por lá para bater um papo com os repórteres e você citou, né, ainda na saída de campo, que você seria incompleto se não tivesse jogado no Palmeiras. Queria que você falasse desse sentimento, né? Um cara que sai do Rio de Janeiro, sai do Vasco da Gama para vir para São Paulo, para jogar num Palmeiras. Como que foi toda essa sua mudança de vida, apenas seu segundo clube na carreira, mas um clube onde você já escreve uma história muito bonita, uma história vitoriosa. Como que foi toda essa trajetória de chegada no Palmeiras e como que hoje, né, aquele garoto de 23 para 24 anos que chega no Palmeiras, hoje já um cara de 30 anos se sente quando não apenas veste a camisa do Palmeiras por um jogo, por um treino, mas também na convivência. O que o Palmeiras acrescentou na sua vida que transformou esse sentimento tão especial para você? Olha, primeiro, gratidão por tudo que eu já vivi e vivo e ainda vou viver com essa camisa. Sem dúvidas, o que eu falei foi do meu coração. E eu evoluí muito aqui, não só como jogador, também como pessoa, por todos os momentos que vivi aqui com essa camisa nesse clube. Eu amo estar aqui, sou muito feliz aqui e espero poder conquistar cada vez mais títulos. Mas aqui também existe o lado humano, nós usamos muito bem, nós jogadores, comissão, todo o staff, o pessoal que trabalha no clube. Existe uma sinergia muito grande entre jogador e torcida. Então, aqui se vive algo especial, eu sou um privilegiado em poder viver isso e me sinto feliz e honrado. E até em cima desse lado humano, Luan, na zona mista, você também citou o Murilo, que ele te mandou uma mensagem muito bonita, não só te dando os parabéns, mas torcendo para que você pudesse marcar um gol, fizesse uma grande partida, como de fato o Murilo, que ele te mandou uma mensagem muito bonita, não só te dando os parabéns, mas torcendo para que você pudesse marcar um gol, fizesse uma grande partida, como de fato aconteceu na última quarta contra o Grêmio. A gente sabe que o Murilo começa a ganhar espaço no time titular do Palmeiras por uma infelicidade sua, um momento onde você tem uma lesão, fica quatro meses afastado dos gramados, e aí o Murilo entra, começa a fazer gol, começa a vencer jogos e formar também uma grande dupla com o Gustavo Gomes, assim como você também forma uma dupla muito boa com o capitão do Palmeiras. É claro que nunca vocês esperam por uma lesão de um companheiro, mas queria que você falasse também, como você disse, esse lado humano que o Palmeiras tem, como que hoje vocês, jogadores que estão atuando, ajudam também os atletas, no caso do próprio Murilo, o Atuesta, que também teve uma grave lesão, como que funciona para quem está na ativa, também ajudar a rapaziada que está se recuperando, porque a gente sabe que é um sofrimento danado para um atleta ficar afastado do trabalho dele, principalmente por causa das lesões. Primeiro, o Aguas sempre fala que existe algo aqui que se sente, mas não dá para explicar, e eu acho que isso é um reflexo desse sentimento. A torcida que temos um pelo outro, por mais que a gente concorra por posição, existe um respeito, uma admiração e um carinho muito grande entre todos os atletas aqui. Os atletas que estão lesionados, a gente sabe que é o pior momento da carreira de um atleta, é quando ele não pode fazer o que ele mais ama, mas todos os dias estamos ali no CT, dando força, conversando, para que eles tenham a cabeça boa e entender que isso faz parte do processo do atleta, nós estamos expostos a isso, mas que tudo passa e logo eles vão estar de volta junto com a gente, fazendo o que eles mais amam, que é jogar futebol. E você falou também desse sentimento, que é difícil de descrever, esse sentimento foi muito potencializado desde a chegada do técnico Abel Ferreira, um cara que tem uma cultura totalmente diferente, chega para se adaptar ao país e rapidamente consegue mostrar um trabalho espetacular. Você acha que esse sentimento foi potencializado pelo trabalho que hoje é feito também, não só pelo Abel, mas pelas pessoas que estão ao redor dele? Sem dúvidas, ele é peça fundamental no nosso trabalho, ele é o nosso líder e uma pessoa muito simples e uma pessoa muito simples que valoriza muito o ser humano. Nós aprendemos muito com ele no dia a dia, a qualidade de ser humano que existe também dentro do Palmeiras coopera e ajuda para que esse sentimento seja cada vez mais aflorado. Então, hoje nós somos um grupo de pessoas que se respeitam, se admiram e ao mesmo tempo estão ali todos os dias buscando o seu espaço para que possa ter oportunidades. E eu acho que é isso que é o segredo da coisa, você respeitar o seu companheiro de trabalho e a maior forma de respeito que você pode ter pelo seu companheiro ou pela instituição é você fazer o seu melhor para que a instituição cresça e o grupo também ganhe campeonatos. E você, Lu, foi um cara que ficou marcado em vários momentos que a gente pôde acompanhar nas redes sociais de ser um cara extremamente receptivo com a molecada da base, um cara que já pagou almoço para a molecada da base. Queria que você falasse também desse seu lado, apesar de ser um cara de apenas 30 anos de idade, mas com toda essa maturidade de abrir as portas para quem está chegando no profissional, para quem está chegando no sonho que você já atingiu de ser um atleta de alto nível. Eu adoro os meninos, eu adoro todos eles que sobem ali para treinar e sou uma pessoa simples, acho que eu não faço mais do que a minha obrigação de recebê-los bem e deixá-los à vontade. E não sou só eu, são todos os atletas que já estão ali no profissional, tratam super bem os garotos que sobem da base e eles são o presente e o futuro do nosso clube. Hoje a gente sabe que tem mais de 10 atletas que subiram da base no profissional e alguns já são figuras que fazem diferença nos jogos. Então isso cada vez mais fortalece o clube e eu fico muito feliz de poder ajudar e ver a ascensão desses garotos. E um desses garotos que já está mais do que firmado no time profissional é o Gabriel Menino, um dos jovens formados na base do Palmeiras já com o maior número de títulos na história do clube e infelizmente o Gabriel Menino teve recentemente uma acusação de que ele estaria participando desse esquema que muitos atletas infelizmente participaram de manipulação de resultados. Ele até abriu um processo contra a pessoa que fez essa falsa denúncia contra ele. vocês chegaram a conversar com o Gabriel Menino a respeito disso como que passa também esse momento dentro do vestiário do Palmeiras até porque quando a gente olha os jogos que estão sendo investigados pelo Ministério Público tem três partidas que foram contra o Palmeiras ou seja jogadores do Palmeiras foram agredidos para que alguém conseguisse ganhar dinheiro de forma ilícita. Vocês dentro do elenco já chegaram a conversar sobre isso esse caso do Gabriel Menino nessa falsa acusação que ele recebeu? Primeiro que a partir do momento que ele nega nós confiamos plenamente na palavra dele e no atleta que ele é então isso já fica um caso encerrado entre nós eu tenho visto bastante movimentos que tem acontecido saindo notícia dia após dia de atletas envolvidos no caso quem sou eu para julgar mas como eu falei eu nunca participei e nunca vou participar não faz parte de mim não faz parte do que eu entendo como como vida como caráter como ser uma pessoa vencedora mas também sendo uma pessoa honesta e eu vivo do meu sonho eu amo jogar futebol e isso nem passa pela minha cabeça eu manchar o meu sonho manchar minha carreira para tentar beneficiar me beneficiar financeiramente podendo prejudicar o grupo prejudicar o atleta prejudicar o futebol então acho que isso é um assunto que tem que ser tratado como está sendo tratado pela justiça prejudicar o grupo prejudicar o atleta prejudicar o futebol então acho que isso é um assunto que tem que ser tratado como está sendo tratado pela justiça prejudicar o grupo prejudicar o atleta prejudicar o futebol então acho que isso é um assunto que tem que ser tratado como está sendo tratado pela justiça pessoas que podem tomar medidas cabíveis e as pessoas que fizeram isso vão ter que ser punidas porque se nós prezamos tanto por um futebol limpo um futebol honesto a gente não pode envolver esse tipo nos envolver nesse tipo de coisa e Luan você que tem outros compromissos também então para a gente já caminhar para a reta final aqui da nossa entrevista queria te fazer um questionamento que eu ouvi uma entrevista sua para o UOL e onde você fala a respeito de sociedade que o futebol ele é um potencializador para coisas boas e negativas dentro da sociedade que vocês sempre buscam mostrar o melhor para a sociedade queria que você falasse de algo que foi até curioso porque é raro a gente ver um jogador de alto nível como você como o Everton também que acabaram usando algo que é tão tradicional na nossa rotina que é o transporte público se for buscar os filhos no colégio os seus filhos tem a idade parecida com o meu sobrinho falando do meu sobrinho o moleque quando ele vê um caminhão vê um ônibus vê um caminhão de bombeiro fica alucinado ele não acredita que um negócio daquele tamanho dá para entrar e sair andando como que você olha também para essas coisas tão simples da sociedade mas que às vezes a gente do outro lado olha com uma certa surpresa fala pô um jogador de futebol pegou um ônibus como que foi esse momento também como que você vê seu lado como um cara que está inserido na sociedade mas que ao mesmo tempo está colocado em outro patamar porque é uma figura pública é um atleta de futebol como que você vê esses dois lados de ser um ser humano mas às vezes estar visto por outras pessoas num local pouco diferente pela sua profissão primeiro a gente tem que entender que somos todos iguais independente de profissão de patamar financeiro ou patamar de você ser uma pessoa famosa ou não graças a Deus o meu trabalho me proporciona coisas boas que eu possa proporcionar também para os meus filhos mas criança é algo de mais puro e mais simples que existe no mundo e eu só quis ter um momento legal com a minha filha e achei que seria legal a gente pegar um ônibus após a escola para vir para casa e ela curtiu muito muito mais do que todos os dias que ela volta de carro comigo então eu só quis proporcionar uma experiência diferente para um ser humano simples cheio de amor que não entende não entende ainda essas coisas essas coisas materiais da vida queria eu que todos nós tivéssemos o coração e a mentalidade das crianças acho que o mundo seria bem melhor então foi mais um algo simples algo simbólico eu me surpreendo ainda pelo fato dessas coisas surpreenderem as pessoas eu queria que não surpreendesse queria que fosse algo mais comum e eu não fiz nada disso pensando em surpreender alguém só fiz isso para ver o sorriso no rosto da minha filha porque ela adorou muito passar aqueles 20 minutos ali comigo e você né Luan para quem está acompanhando a gente e não sabe o Luan ele faz os cursos da CBF já tem ali sem saber ou seja o Luan ele já pode treinar um time de categoria de base e é algo que você fala que quem sabe no futuro o Luan vire o Luan Garcia numa área técnica comandando um time e essa simplicidade que você vê também de no futuro o Luan como um possível treinador levar também para dentro de campo toda essa simplicidade sem dúvidas quando me perguntam a maior virtude do Abel eu acho que é fazer muito bem as coisas simples ele consegue conduzir muito bem nos passar as coisas simples de uma maneira extraordinária então acho que fazer o simples em todos os sentidos da vida é algo que vai te levar ao sucesso ao êxito é algo que eu penso para o meu futuro ainda não tenho certeza mas me preparo para isso e quem sabe um dia a gente possa ver o Luan numa outra função aí mas vai demorar um pouquinho que eu ainda quero desfrutar um pouco ainda como jogador de futebol é e está novo ainda para pensar num próximo plano não é só 30 anos de idade e ainda mais com toda essa evolução do futebol os atletas felizmente conseguem estender a carreira jogando em altíssimo nível mas confessar para você Luan que uma conversa informal com o Andrei da comissão técnica o popular Cebola depois da Supercopa eu falei brincando para ele foi se um dia os portugueses saírem acho que cai no seu colo que você merece ele deu risada foi tomara que esse daqui esteja do meu lado e apontou para você a gente olhou e falou esse daí é gênio esse daí entende muito então teve essa brincadeira do Andrei falando sobre você que é um cara que entende e como que você hoje olha para o futebol e o que te agrada dentro dessa sua possibilidade de ser um treinador no futuro é mais a parte tática a parte técnica o que te encanta você também já falou que é um cara que acompanha bastante futebol internacional principalmente o Manchester City o que faz o olho do Luan brilhar quando a gente fala de futebol primeiro falar do Andrei o Andrei é um irmão amigo e com certeza ele falou isso para me dar uma moral e em termos de futebol o que me faz seguir o que me faz assistir jogos o que me faz me interessar pelo jogo é o fato de eu ser apaixonado para o futebol o futebol com certeza é a primeira paixão da minha vida e eu alimento isso todos os dias então eu adoro assistir jogos eu adoro refletir sobre os jogos eu adoro entender o porquê as coisas acontecem sou um questionador também pergunto muito o porquê de tudo pelo simples fato de eu gostar de entender os processos do jogo falar de tática falar disso não é o primordial acho que o primordial para fazer com que eu pense e seguir essa profissão com certeza é a paixão e Lua para a gente fechar a expectativa do jogo deste sábado é que você e o Gustavo Gomes completem o centésimo jogo como a dupla de zaga do Palmeiras em 99 partidas 63 vitórias 22 empates 14 derrotas 58 jogos sem sofrer gols a segunda dupla na história do Palmeiras que mais teve minutos sem ser vazado o que dá para esperar desse confronto contra o Bragantino e queria que você falasse também dessa dupla que você faz com o Gustavo Gomes para a gente já fechar a entrevista olha o Bragantino é um time jovem um time intenso é um time de investimentos também que vem crescendo ano após ano acredito que vai ser um grande jogo um jogo corrido duas equipes intensas que procuram verticalizar bastante o jogo acredito que vai ser um grande jogo espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória e falar do Gustavo é fácil mas assim onde tudo ele é um irmão para mim me estudar muito bem um grande amigo que eu tenho ali dentro do clube dentro de campo acho que não preciso falar nada ele faz as pessoas que jogam ao lado dele ser melhores isso sem dúvidas é o que fazem os grandes jogadores pelo mundo então o Gustavo é um craque e é um prazer dividir o campo com ele nós conversamos aqui nos donos da bola da Rádio Bandeirantes com o zagueiro Luan jogador do time do Palmeiras 215 jogos pelo Verdão e uma lista de títulos impressionante ele completou 30 anos de idade e marcou o gol exatamente no seu 30º aniversário Luan obrigado demais por bater um papo com a gente e boa sequência de temporada para vocês valeu obrigado é um prazer um ótimo fim de semana para vocês aí contem comigo sempre que precisar um grande abraço gostam